As ofertas de carnaval do Super Santa Marta em Chaxim estão nota 10. E pra fazer aquela folia, aqui no Super Santa Marta você encontra muitas opções de bebidas com os melhores preços. Tem cerveja Devaça Purumalt 600ml por R$ 4,49. Energético Extra Power 355ml só R$ 13,99. Catorade 500ml R$ 13,49. E cerveja Brahma 350ml só R$ 2,19. E além de muitas opções de bebidas, aqui no Super Santa Marta você também garante o churrasco. É verdade, no carnaval tem que ter aquela carninha caprichada, não é mesmo? E olha só como é que tá o açougue, esperando por você com muitas opções da melhor qualidade. E tem mais setores com as melhores promoções. Pizza pronta Perdigão só R$ 6,99. E detergente em pó brilhante 1,6 kg R$ 11,98. Super Santa Marta, pra toda a família. Tchau, tchau.